Música 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 Joga lá no meio, é seu, mete em baixo Segura o chão, amarra o chão Segura o chão Chora, acaba, chora, acaba Que moleza é esse, mãe? É o culacão louro, seu maluco, seu maluco, seu maluco Aí Eu fico com o som de Salvador, eu fico com o som de Salvador Eu fico com o som de Salvador Eu fico com o som de Salvador Eu fico com o som de Salvador, eu fico com o som de Salvador Cheio na perna, cheio na perna, cheio na perna, cheio na perna É no... Aqui nas cadeiras, mamãe É nas cadeiras Yeah! Round, que nas cadeiras E abre a roda, menina, é hora de zambar Nas cadeiras, que abre a roda, menina, é hora de zambar Ai, essa menina não é capaz de votar Agora desce com carinho, vai, mãe Essa menina não é capaz de votar Agora que eu vejo, ó E vai descendo, vai E vai descendo Se requebrando, vai E quem é isso, mãe? E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai Oh, meu Deus! Eu disse, ó Meu E é só você Oh, meu Deus! E é só você E eu vou gostar de Salvador Eu vou gostar de Salvador Seu hotelu nos acerou O paqueiro, paqueiro É bom no som! Salvador! Paqueiro, paqueiro É bom no som! Chora, cavalo! O paqueiro, paqueiro Que é isso, mãe? Cadê o gritinho da galera? Não! Não! É a nova onda Que eu vou lhe ensinar Hoje em passo da cortinha mãe Você não é uma nossa É descendo o som A menina É o bizurro da carne preta Quero ver Eu disse que passa legal Você passa com sua mãe Passa magria Quero ver você passar Passa Passa magria Passa magria Passa magria Quero ver você passar Eu disse que vai Passa Vai, vai, vai Passa Eu também vou A só se rai Eu disse assim Vai, vai Eita zorra Vai, vai Passa magria Um minutinho, dois centímetros Vai, vai Antes disso Vem toda a cor Gente Gente